Oi, eu sou a Embiidio Rara e sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do canal. Gente, vocês podem ver que eu estou no avião. Eu acho que não vou sentar ninguém do meu lado, porque eu não vou sentar ninguém. Porque aí eu vou deitada aqui sozinha, imagina. O voo parece que vai meio vazio, não sei. E como vocês sabem, eu tô de mudança, né? Eu tô indo agora pra São Paulo. Nossa, muito bem. Enfim, eu estou indo pra São Paulo agora e eu tô indo na frente do Tati. Gente, eu não vou ficar sozinha. Gente, eu acabei de falar que eu ia ficar sozinha na frente da pessoa. Bom, eu tô indo na frente e o Tati não vai comigo. Eu vou explicar pra vocês mais pra frente do vídeo porque ele não vai comigo. Eu falei em alguns vídeos anteriores sobre isso e eu tô assim meio chateada porque eu queria que ele fosse comigo. Porque eu tô me sentindo sozinha, eu tô muito nervosa e eu vou ficar lá. Gente, eu tô comendo olhando, meu Deus, ele deve estar achando que eu sou uma doida. Ele tá me loviando, todo mundo me engano. Enfim, gente, vou parar de falar que eu tô ficando com vergonha. A gente vai ter essa conversa, sabe? A gente vai ter de novo. Cheguei em São Paulo agora. Ai, gente, tô chegando aqui agora no Apenas Youtubers. Eu não sei quem tá lá. Eu acho que a Bibi e o Junzinho estão lá. Acho que o Gregory não tá porque o Gregory teve o lançamento do reality show B. Então acredito que a gente esteja no BH, né? Da Horizonte, que é onde ele mora. Achei bem de boa, assim, o dia de hoje. Por mais que tenha sido muito corrido, hoje foi muito corrido. Porque eu gravei demais pra vocês pra mostrar tudo com bastante detalhe, né? Dessa mudança. E eu fui sozinha. Eu vou explicar pra vocês por que o Tadi não veio comigo. Vocês vão ficar decepcionados. Eu tenho certeza disso que vocês vão ficar decepcionados porque ele não veio. E eu tô, assim, com o coração. Não, gente, porque ele não veio. Mas aí eu vou ser abrigada aqui na minha segunda casa, né? Que quando eu morava no Rio, que era minha segunda casa já, o Pedro de Youtubers. E vai continuar sendo minha segunda casa. Eu morando aqui em São Paulo também. Gente, eu tô chateada. Eu cheguei e fiquei chateada. Eu falei, nossa, ninguém me recebeu. Aí eu fiquei mó tempão lá na porta, esperando com as minhas malas e tudo mais. Aí daqui a pouco eu escuto um barulhinho assim, ó. Aí eu escutei um tic-tic. De leve, eu falei, não, ninguém abriu a porta. Isso aqui deve ser o barulho da música. Tá tocando a música autônoma aqui. Aí fiquei. Uns dois minutos lá depois desse tic-tic-tic. Entrei. Aí fiz assim, fiz assim, de leve. A porta abriu, pô, a porta aberta. Eu vim entrando. Agora eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu. Era pra gente dar um susto. E a porta tava trancada. Aí eu fui abrir a porta, rápido. Que foi o tic-tic que eu ouvi, ó. Aí eu abri e saí correndo. E saí correndo. Aí a igreja esperou, esperou. Isso aí era pra dar um susto em mim, né? Entrou. Ela entrou. E o Mário esqueceu de dar um susto. Olha a carinha dele fazendo curva. Ô Mário, como é que você faz isso? Aí eu cheguei no quarto e fui gritar. Ela tava olhando pra mim. E eu fiquei chateada que ninguém me recebeu. Poxa, só abrir a porta. Não tá sendo recebida. Pronto. A gente recebe multa. E quem paga a multa é a gente. São os piores assustadores do mundo. Bibi tá aí, não? Ele tá rindo sozinho ali, ó. Provavelmente daqui a pouco ele vai editar isso aí. Vai postar. Que ele é assim, gente. Do nada ele posta umas coisas muito aleatórias no filme dele. O pior de tudo é que ele viu eu entrando e ele demorou ainda pra sair e ele não abriu a porta. Por que ele não abriu a porta e tava tão perto da porta? É porque eu ia abrir a porta do banheiro, só que eu vi você entrar. Eu falei, só abrir essa porta do banheiro agora, ela já ia me ver, ela não ia se assustar. Eu falei, vou esperar ela ir pra onde ela tava indo, chegar no lugar e vou assustar ela. Quando eu joguei pra assustar ela, ela é uma monga, ela tava assim, ó. Ele entrou lá e ele, ah, não sei o que, ela... Aí eu, poxa, que estranho. Ela acabou com a minha graça. Bom dia, gente. Hoje é outro dia. Tô aqui deitadinha com preguiça. Preciso lavar meu rosto, fazer minhas coisas. Reclamar o gato do veterinário que precisa tomar injeção. O Vicente, que mora aqui no Opel dos Youtubers, é o mascote do Opel. Tô gravando tudo errado, né? A gente vai botar uma blusinha, porque eu tô com muito frio, sério. Tô com muito frio. E essa blusinha aqui, ela é um braço que não me cobre direito. Vou ligar pro Thales aqui agora, porque eu tô com muita saudade dele, gente. Eu tô triste que ele não veio pra cá, cara. Eu precisava muito dele aqui, porque o meu emocional tá assim. Ele tá lá, meus cachorros tão em outro lugar. Ele tá lá na casa que a gente morava. Debbie Lloyd, na casa da minha sogra. E eu tô aqui em São Paulo, só assim, esperando as coisas, esperando as coisas ali pra cá, pra eu ir lá pra casa. Imagina, eu vou ter que ir pra casa nova sozinha depois, ficar lá. Eu tô em medo de dormir sozinha. De nada. Eu me senti escalando. O que que é isso? Gato-aranha, gato-aranha, gato-gato. O que mais é, né, gente? O que que é isso? Você subiu aqui, cara? Você veio falar comigo? Ai, você é tão bonito. Você é tão bonito. Você é tão bonito. Ei, não vai embora, não. Ei, volta aqui. Vicente, fala comigo. Fala comigo. Ele quer destruir as coisas, isso sim. Ele não me ama, gente. Ele não tá atendendo. Tô ligando pro celular dele, olha. Ah, você atendeu agora, só que eu tô gravando. Tô ligando há um tempão. Tô com saudade, amor. Como você tá aí, tá bem? Também tô com saudade. Tô bem, e você? Eu tô bem, mas eu tô assistindo pela falta. Então vem pra cá logo. Mas, amor, como que eu vou? Você tem que receber a mudança. Ah, eu deixo a mudança pra lá. Você vai demorar muito pra me encontrar? Você vai demorar... Eu tava... Acabei de acordar. Eu também, acabei de acordar. Mas você vai demorar muito pra vir pra cá, me encontrar? Não, acho que... Vou agora. Tá, amor, eu sei que você não vai vir. Eu tô com saudade. Eu queria. Eu tô com muita saudade de você. Eu queria muito que você estivesse aqui comigo. E eu tô triste de você não estar aqui. Mas eu vou chegar rapidinho, tá bom? Também tô com saudade, amor. Mas a gente vai se encontrar rapidinho, tá? Tá bom. A gente vai ficar um tempo separado, mas depois a gente vai estar de volta junto, tá bom? Tá bom. Você está comportado aí? Tô. Você também tá comportado aí? Eu sempre sou comportado. Tá bom então, amor. Te amo, viu? Também te amo, minha pia. Tá. Beijo. E fica bem aí, tá? Você também. Manda beijo pra Débio pro Lloyd lá, na casa da sua mãe. Tchau. Tá bom. Selvagem. Te amo, amor. Também te amo. Tchau. Tchau. E agora eu vou levar o Vicente no veterinário, que ele precisa levar várias... Meu Deus do céu. Não, Vicente, gente. Ah, tá. Ele tá lá. Não pode mostrar ela, gente. É a pessoa misteriosa do canal da Maria. Estamos indo. Ele tá querendo fugir, gente. Ele não ficava parado dentro da caixinha, então eu trouxe ele no colo. Vamos pra cá, né? Tô no meio da rua, coitada do Vicente. Você se acalma, viu? Quando a gente chegar lá, você vai tomar algumas injeções, várias, porque ele não tomou nenhuma injeção ainda. E a gente vai comprar roupinha pra ele. Gente, eu vou ficar mexido. Imagina ele, bichinho que... Eu acho que eu vou comprar uma roupa pra ele. Esse cenário tá bonito demais, não. Foi um lindo? É... Tem todo um cemitério aqui, mas ignora essa parte, gente. É que a casa que eu fico, a casa dos meus empresários, é do lado do cemitério. Não sei por que eles escolheram esse lugar aqui pra morar. Chegamos. Vicente, tá preparado? Eu acho que não. Olha como ele... Ele tá bem chateado. Ele tá odiando, tá tipo... Oi, tudo bom? Tudo bom? É a primeira vez dele. Ah, foi você que me ligou, né? Não, foi eu. Foi ela? Oi? Ih, te parece com a minha, gente. Deixa eu dar pra ela pra você... Olha, a lindezza. Olha, Fabrício, igualzinha a minha. Você acha que ele quer tomar injeção? Oi, bebê. É ele? É ele. Olha os colhões. Olha, a gente misturou água... Água gelada com água natural. Olha só como o barulhinho que ele vai fazer. Ah, não quer fazer agora. Só porque eu tô gravando. Não, é porque eu vi uma mosca ali. Gente, finalmente vamos cortar as unhas do Vicente. Tava gigante. Ele tá bem chateado, gente. Acho que ele tava gostando muito, não, dessa consulta. Não tá, não. Você tem que dar beijo, gente. Gente, ele tá muito revoltado. Ele não fez nada. Calma, Vicente. Ela não tá fazendo nada. Ela tá nem cortando a unha dele. Eu nem cortei. Ela nem cortou. Ele tá um escandaloso. É drama isso. É mimado. Calma, Vicente. É bom que agora ele tá sem meio nome. Ó, só abrir esse aqui. Segura assim. Meu Deus. Segura aqui com a sua mão. Assim. Isso. E segura bem aqui. Tá prontinho. Tá? Só libera pra não espetar você. Não, meu amor. Ai, tô nervosa. Eu também não vou olhar. Não precisa. Eu vou chorar. É isso. Segura firme. Tem que chorar firme, Ingrid. Calma, não chora. Não chora. Você quer que eu segura? Adorei. Dro, dro. Calma. Foi, 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 foi. Ela tá chorando mais do que o Vicente. Eu choro, eu não choro. Parou, parou. Desculpa, desculpa, desculpa. Não tem que me morder, Vicente. É pro seu bem. A tia tá cuidando de você. Tá protegido. Isso aqui, ó. Uma massagem aqui, né? Pode. Assim, ó. Ah, deixa eu me esguirar. Passou, cara. Não passou mais. Passou. É o outro, meu amor. Oh, meu Deus. Olha só como ele tá. Meu Deus, eu dei muita gente agora. O que que é pra manter ele? Tá meu dinheiro. Ainda bem que foi você, que não vai ficar com ele. O que que ela fez com você, filho? Não fiz nada. Vamos ver. Voltamos. Gente, ele me arranhou. Olha só como que eu tô. Caraca, eu tô muito. Vamos saber que eu tava tão machucadinha assim. Você agora é vacinado, cara. Você agora é vacinado. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Pra vocês que tenham gostado bastante. Se vocês quiserem mais deles aqui no canal, comenta aí embaixo. Estou aqui em São Paulo, né? Tô chateada porque o Tad não tá aqui comigo. Queria que ele estivesse aqui comigo, gente. Vamos ver se um dia eu vou trazer aqui o Tad pro AP dos youtubers e a gente fazer um vídeo aqui juntos. Qualquer coisa, comenta aí embaixo. É isso. Um beijo pra todos vocês. Me sigam no Instagram, arrobo rara ingrid. E fiquem felizes. Tchau. 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 Tchau.